Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre e eu estou de volta com mais um episódio do nosso gameplay de Horizon Forbidden West que nós recebemos aí em antecipado da galera do Playstation do BR, que eu agradeço demais aí de coração pela confiança no nosso trabalho e ter disponibilizado esse jogo delicioso pra gente aqui pra trazer conteúdo antecipado pra vocês também, adiantar muita coisa. Bora lá, pessoal! No episódio 1 vocês viram que o barato ficou louco aí, muitas informações jogadas em nós, entendeu? Muitos mistérios pra gente poder descobrir e chegou o momento da gente continuar essa jornada aqui, cara, com gráficos espectaculares pra gente poder conferir e como eu tinha comentado no outro vídeo, no primeiro episódio, né? A gente jogou no modo fidelidade, pessoal. Agora eu vou fazer uma pequena troca aqui pra nós. Eu vou jogar esse episódio no modo desempenho pra gente poder sentir como é que vai ser em termos até mesmo de resolução. A gente vê aqui que a nitidez, ela perde um pouquinho de nada, assim, mas vamos ver agora com a fluidez total como é que esse negócio vai afetar aqui na nossa jogabilidade como um todo, ó. Estamos aí com 60 frames. Simbora! Tô com um mau pressentimento. Tem que descer. Não sei. Parece estar do mesmo jeito. Vamos ver isso. Conseguiu. Transmissão. E Eloi. Alguma coisa foi transmitida do alto do ápice. Preciso chegar lá em cima de algum jeito. Nós vamos chegar lá. Escale até a base do ápice. Deixa eu ver um lugar melhor aqui. Será que isso aqui tem coisa? Tá amarelinho? Deixa eu ver. Ah. Vamos ver a câmera. Talvez dê pra saltar aquela beirada ali. Qual beirada? Peraí. Aqui deve dar pra escalar. Ah. Ah. Não. Aqui não vai ter nada pra gente fazer. Ah, o jogo tava apontando ali pra mim. Ah, tá. Entendi. Entendi. Vamos lá. Era no amarelinho mesmo. Tava certo. É aqui, ó. Aí, ó. Nossa, rodar esse jogo a 60 frames, meus amigos. Que diferença. A fluidez desse jogo, assim, mano. A 60 frames é incrível. Na moral. E continua bonito, né, pessoal? Depois comentem aí na seção de comentários, né? Vocês que assistiram o primeiro episódio estão agora assistindo o segundo. O que vocês acharam, mano? Dá muita diferença pra vocês em termos de gráficos e tudo mais? Depois comentem aí pra gente. Deixa eu passar pra cá. Ó. Sem tocar em nenhum dos controles para pular para trás enquanto estiver suspensa. Ah. Ah. Segure na direção desejada e aperte. Ah. Boa, boa. Beleza. Nossa, tinha esses controles de pulo no primeiro? Eu não lembro. Tá bom. L2 e aperte para lançar o gancho. Ué, eu tô apertando L2. Ah, tá. Nossa, esqueci. Mano, que da hora essa mecânica do gancho. Deve possibilitar muita coisa no nosso gameplay. Ah, ganchinho. Acho que consigo chegar lá. Aham. Certo. Beleza. Achei que o Sailing estava me ajudando quando me deu essa lança. Mas pelo visto ele me enganou. Ela transmitia alguma coisa através do ápice. Ele salvou o Hades? Por que ele faria isso? Bom, se eu descobrir para onde ele transmitiu, vou poder rastreá-lo. Espero que o nódulo de transmissão lá em cima me ajude. Acho que não consigo continuar subindo por aqui. Vamos tentar pelo outro lado. Acho que não vai dar também não, né? Deixa eu ver. Um painel entreaberto. Será que dá para subir por dentro? Nossa, achei que eu ia cair, mano. Na moral. E o medo. Um elevador? Vamos ver. Elevador de acesso ativado. Mas que sorte. Executando configuração de manutenção. A estrutura toda está se abrindo. O que será que os caras já vão achar disso? Vixe. É a deusa falando com eles. Está ali o nódulo. Quanto distante no oeste? Maldito. Bem, Aloy. Vejo que você finalmente entendeu. Sinceramente, fiquei surpreso com tanta demora para anotar meu árduo. Você mexeu na lança para roubar o Hades? Como pode ser tão insano? Insano? Você tentou burgar Hades antes que o conhecimento dele fosse extraído. O sinal misterioso que o despertou. Ou onde obter um daqueles backups da Gaia que você não consegue achar. Se você sabia, por que não quis me dizer? Eu lidei com meus próprios problemas nesses seis meses, Aloy. A diferença é que eu fiz progresso. Então, quando sua raiva do meu logro inteiramente necessário passar... Por que você não vem me achar aqui no oeste proibido? E vem aprender tudo o que eu descobri? Ah, eu vou sim. Pode deixar. É. Bem. Com as coordenadas, a tarefa é fácil. Até pra você. O que é isso, mano? Tô ofendendo a Aloy, velho. Pô. As expressões estão muito boas mesmo, viu, cara? Se comparado ao primeiro. Melhoraram bem as expressões sociais. Mas esses gráficos, hein, irmãos? Não tem a escolha. O Val e o Marad precisam saber o que eu achei. Eloy. Você entrou nele e ele se transformou. Quase igual ao dia da batalha. Só posso ficar grato pelo dia tempestuoso. Poucos terão visto a torre mudar de meridiana. O que você descobriu? Hades. O perigo não parou por aqui. Foi pro oeste proibido. E preciso ir atrás dele. Entendo. Isso pode ser difícil. Tem motivo pro oeste ser proibido. Uma tribo de guerreiros ferozes controla boa parte dele, os Tenex, e não permitem ninguém além da fronteira. Tendo dito isso, sob o rei Sol Avad, uma paz muito frágil foi negociada. E, de fato, a próxima embaixada acontecerá em um ou dois dias no limiar da nossa fronteira. Se você participar da reunião sob os auspícios dele, talvez os Tenex concedam um salvo conduto em vez de caçá-la e atacá-la à primeira vista. Que ótimo. Tinha que ser. Mais matadores. Ah, o rei Sol. Eloy, é bom te ver. Você partiu tão apressada? Nunca tivemos uma chance de agradecer direito. Ah, podemos mostrar a lança pra campeã? Podemos. E também. Calado. É verdade. Temos presentes. O cerimonial geralmente pede um rito de oferenda no palácio. Mas achei que preferiria algo menos formal. Venham, podem vir. Avad, é muita gentileza, mas eu... Ufet. Vanasha. Vamos. Melhor entregar as coisas antes que ela fuja de novo. Isso é necessário. Ó, lançona. Que da hora, mano. Nice. Experimenta. São lindos. Em nome de todos os cidadãos do solar, trago esses presentes como sinal de nossa eterna gratidão. Talvez você queira conversar com seus amigos. Venha falar comigo quando estiver pronta para ir. Ó, da hora, mano. A biografia dos personagens no diário. Modifica sua lança. Preciso instalar o controle principal na lança nova. Deve ter uma bancada por aqui que eu possa usar. Tira aqui, mano. É... É... Uma estátua minha? Ah, é. Deve ser... Nova. Uma estátua da Eloy, mano. Que da hora. Eu deveria me sentir lisonjeada pela estátua. Mas não me sinto bem. Meu trabalho não terminou. Tem mais alguns pontos ali para a gente poder ver. Deixa eu ver o mapa. É, por enquanto o mapa não se abriu totalmente, mas a gente já tem coisas aqui, por exemplo, no inventário. São as poções aqui, os recursos que a gente pode vender, equipamentos especiais que é o lança-gancho e tem espaço para muitos outros. Habilidades, deixa eu ver. Eu tenho um ponto de habilidade para poder gastar, não é isso? Aumenta o seu limite de concentração prolongando o uso. Ah, nice. Ó, emboscada guerreira. Desbloquear novos combos. Deixa eu ver. Tem que avançar na história para desbloquear isso daqui. De emboscada. Eu posso usar. Posicione armadilhas mais rapidamente. Kit de caça e depois aperte para posicionar. Ah, tá. Aumenta em 1.6 segundos, né? O negócio... Deve ser diminui, né? o tempo para poder botar as armadilhas no chão. Isso aqui é o que eu acabei de ver. De sobrevivente. Concedem mais cura e curam você mais rápido. Hum, isso aqui é interessante, hein, velho? Sempre gosto de investir em coisa de cura. Ataque silencioso causa mais dano. Boa. Porque tem inimigos que não morrem. Alguns mais fortes não morrem imediatamente, né? E a questão das máquinas. Sofre menos dano quando em montaria. Hum. Ao lado dela... Ahn... Somente alguns tipos de máquinas aceitam ser montadas. Tá. Por enquanto, deixa eu colocar para nós aqui, galera. Vamos lá. Beleza. Colocar em cura primeiro. Maior resistência a dano. Ele é identificado pelo formato circular. Habilidades nesta categoria oferecem um aumento constante às suas habilidades básicas. Aprenda os reforços passivos várias vezes para aumentar os benefícios deles. Ah, eu posso aprender mais esse daqui, então. Ah lá, ó. Tem dois... retângulozinhos ali, ó. Eu preenchi o primeiro. Eu posso preencher mais um e deve ter mais, será? Que da hora, mano. Legal, legal. E vocês tinham comentado isso, na verdade, até nos vídeos que a gente trouxe aqui falando um pouquinho sobre o jogo, né? Mostrando isso. Da hora, da hora. Cara, essa tela de missão aqui, hein, pessoal? Que coisa maravilhosa. Eles mexeram demais no HUD do jogo para poder deixar ele mais bonito, melhor, né? Em termos, assim, de interface com o usuário, que somos os jogadores, nós jogadores e tal. Nossa, está muito legal. Na moral. Vamos só ver esses negócios aqui onde a gente tem ali. Hum, do Arauto da Morte. Acontece, né, Eloy? Vamos conversar com a galera aqui. Muito bonitinho. É isso mesmo. E também. E disponha. Campinha, você me ensina a atirar que nem caçador de máquinas? E também. Eu... Um dia. Preciso partir numa importante missão, príncipe. Para salvar o mundo? Mais ou menos isso. Mas quando eu voltar, posso te dar algumas dicas. Seria uma honra. Nós lhe devemos a vida, campeã. E não esqueceremos que o sol guie seu caminho. Amém. Cuidado com os tirânicos, campeã. Ah, com os novos recursos que esse jogo vai oferecer. Aí, eu quero ver os tirânicos. O escultor queria algo ainda maior. O dobro do tamanho, coberta de ouro e joias. Mas eu tinha certeza de que você não gostaria disso. Você estava certo. Sinto muito, Avad. É bom ver você, mas eu não posso ficar. Entendo. Esperava que ficasse na cidade por um tempo. No palácio. Meridiana continua em perigo. Mas é mais que isso. Para resolver o problema, eu devo ir para o oeste. Território de Nekvi. Pelo sol, os Tenecvi? Talvez Marad já tenha contado. Mas depois de anos de violência, negociamos uma trégua. Na esperança de paz duradoura. Outra embaixada acontecerá em um ou dois dias. Ah, mais suave aparecendo os negócios de opções e tal. Esses tais anos de violência são os ataques rubros? Ah, sim. Meu assunto preferido. Só perguntei porque preciso mesmo saber. Como já sabe, meu pai atacava as tribos vizinhas. Os Oseran, Banuki e Nora sofreram muito, resistindo como puderam. Só que ninguém lutou como os Tenecvi. eles atacaram nossa frente ocidental em Ocásia, nos varrendo das terras deles. Fazer com que falassem conosco de novo foi difícil. Tenso. Então como fez com que eles voltassem a dialogar? Do mesmo jeito que fiz com você. Com presentes. Eles gostam de tiaras? Preferem metal, especiarias e relíquias saqueadas na guerra. Nos encontramos com eles várias vezes e os presentes aliviaram a tensão. Mas a próxima embaixada será a mais importante. O melhor sinal até agora de que os Tenecvi querem paz duradoura de fato. Por que essa embaixada é tão especial? Tal como hoje é especial por conta do convidado. Nossa delegação se encontrará com os Tenecvi nos portões de Ocásia. Entregaremos tesouro e devolverão a um prisioneiro. Fashave. Um excelente soldado. Soldado? Não seria invasor? Não. Não nesse caso. Fashave é meu primo, bem diferente de Helis e os outros. Ele se juntou à expedição ocidental esperando conter certos excessos. Mas foi capturado durante uma defesa heróica de nossa base em Areias de Sinabrio. E está cativo desde então. Seu primo, Fashave, Há quanto tempo ele é mantido prisioneiro? Cinco anos. Emissários Tenecvi juram que ele está bem, mas eu não sei. A tribo é famosa pela brutalidade. Como ele sobreviveu? Aguentou, né? Bom, eu saberei em breve. Se eu encontrar antes de mim, diga a ele que o aguardo em Meridiana, que é o lugar dele. Se eu puder, eu digo, claro. E também parece feliz. Você o tirou de pôr do sol. Ele deve toda a felicidade a você. está se tornando um ótimo rapaz. Será necessário para que possa herdar a coroa. A coroa não deveria ir para o seu filho primeiro? É, bom. Eu teria que me casar para ter filhos. Meridiana me enche de pretendentes da nobreza. Mas vejo que estou sempre tentando transformá-las em quem não são. Mas enfim, nunca aspirei ao trono, nem quero ficar nele para sempre. Quando o Ita me for maior, eu espero abdicar. Livre da coroa. Talvez eu finalmente possa viajar o mundo. Quem sabe, talvez até acompanhá-la em uma das suas aventuras. Deve achar que é fácil. preciso ir embora. Um momento, Eloy. Há algo que preciso perguntar. Desde que partiu, não pensei em mais nada. Não é o melhor momento. Mas terá que ser. Já fui embora uma vez, não tenho como saber quando a verei de novo. Não quero parar você, nem conter. Mas tenho que saber. quando sua missão acabar, você voltará à Meridiana e ficará por tempo suficiente para passarmos um tempo e nos conhecermos direito, talvez. Oferecem escolhas emocionais. Cabe a você a forma como Eloy expressa a própria personalidade. Confrontar o desafio diretamente, percepção e uma resposta mais amável. Não, não, não. Vamos ser racionais aqui nesse momento. Vamos lá. Avaad, essa situação exige uma outra perspectiva. É uma ameaça não só para a Meridiana, como para outros lugares também, para muitos inocentes. O que houver entre nós não é importante. Por agora, pelo menos. Tem razão. Estou me fazendo de idiota. Era para ser o rei e exigir uma outra perspectiva. Por favor, aceite minhas desculpas e meus votos de sucesso. Adeus, Eloy. Como sempre, você eleva a nossa esperança. Rapaz, esse cara está chonadinho, né, Eloy, né, velho? Porra. Também, né, mano? Quem não fica chonadinho, né, Eloy? Em honra daqueles que faleceram na Batalha do Pouso, muita gente valente defendeu esse lugar contra o Hades. Carcaças de máquinas são vestígios da Batalha do Pouso. Quase fomos derrotados pelas máquinas sob controle do Hades. Mas vencemos. Ali. Uma bancada. Uma bancada para mexer na lança, mas antes vamos trocar uma ideia aqui. O Fid, Vanasha, agradeço por estarem aqui. Eu não perderia. Mesmo você abandonando a gente depois da batalha. Vanasha, para. Ela está aqui agora, não está? Por enquanto. mas já percebi a cara dela. Ela deve ter algum compromisso e não é em Meridiana. Você sabe que não foi porque eu quis, foi porque precisei... por favor. Não venha se justificar com a gente. Salvou nossos pescoços. Se precisa ir, vá. Com nossa benção. Sempre. Na... Escarja da Sombra, tal... Escarja da Sombra. Já faz meses que estive em Pôr do Sol. Notícias do Escarja da Sombra? Depois que vocês terminou o eclipse, mal restaram quaisquer clérigos ou oficiais para aterrorizar o povo. Avad ofereceu anistia a todos que foram forçados a servir a Sombra. Então os plebeus limparam a cidadela e entregaram de volta a ele. O solar foi unificado. Avad queria que Yufd assumisse controle da guarnição lá, mas o capitão Fofo aqui recusou. Dizem aí que ele queria ficar perto de mim aqui em Meridiana. É pura bobagem, é claro. Sei, sei. Vambora. Bom, é... Eu sei, eu sei. Já vai. Vá, suma daqui. Sempre uma honra, campeã. É sempre um prazer. Mas por favor, caçadorinha, volte aqui um dia e nos conte mais de suas aventuras. Se não posso criar problemas, pelo menos quero ouvir os seus. Vambora. Essa Vanash é uma personagem da hora, né, mano? Bora. Modificar a lança. Instale o controle principal e um novo módulo para permitir o acúmulo e a emissão de energia cinética em combate. Requer habilidade explosão do ressonador para usar. Tá bom. Tá, colocamos. Só isso? Tutuca mesmo. Ok. Controle principal instalado. E algo novo para armazenar e liberar energia. Um ressonador. Deve ajudar em combate. Beleza. Fale com Marad Evolve. Ataques corpo a corpo são rápidos e podem retirar placas de armaduras de máquinas pequenas. Corpo a corpo leve. Aí eu tenho uns pesados. Ataques poderosos. Segure para carregar um ataque poderoso. Ah, porque é esse aqui, no caso. Senhor Jesus Cristo. Mas não tivesse batido em alguém. Cadê o fogo? Ataquei. Já chegou a hora? Ou você quer conversar mais com seus amigos? É melhor eu ir logo. E já que eu vou para o oeste, devo precisar de um salvoconduto dos Tenecfi, como disse. Onde exatamente essa embaixada vai acontecer? Vai ser além do vão. O cânion que marca a fronteira ocidental do solar. Você encontrará a fortaleza de Ocásia na divisa mais distante. A embaixada acontecerá logo além dos portões. É. Uma longa marcha. Uma quinzena a pé. Alguns dias de cavalgada e chegamos lá. Na verdade, talvez seja melhor dormir aqui essa noite e partir pela manhã. É claro. Eu providencio. Ok. Ela vai à noite e vai deixar todo mundo para trás. Ah, Eloy. Sua danadinha. Ah. Ei, Eloy. Não, que música da hora, amor. Bora apreciar, galera. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Tenho ordens expressas pra não operar. Até que o apito lá em minéria deu sinal de que tá seguro. Olha, eu não vim até aqui só pra ficar parada esperando. Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar. Ora, mas aí, quem que estaria ele de volta? Tá, tá. Só que se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Pra você falar, eu salvei o mundo, caramba. Me deixa descer, pronto. Vejo fumaça, mas pouca atividade. A fumaça deve tá vindo de alguma coisa que as máquinas destruíram. Quanto ao silêncio, tem uma paralisação em vigor. Por causa de toda a confusão. Que tipo de máquina tá causando o problema? Das ruins e muitas delas. O nome delas é Presa Brava. O esquisito é que elas não são nativas do vão. Elas só apareceram assim. Vocês não têm caçadores? Nós temos sim, mas nenhum que queira peitar o ovo. Cara, sinceramente, galera, olha esse jogo, irmão. Olha isso aqui, mano. Caraca, que visual, velho. Na moral. O chefe de minéria, ele é autoproclamado. A paralisação foi ideia dele. Bom, então, eu tô... Aqui de passagem. Tô a caminho da embaixada. Você devia ter dito. Isso não vai acontecer tão cedo. Do que você tá falando? Ouviu isso? É a sua resposta. Quem é esse? Clérigo do Sol Cássio. Eu desci ele ontem. Uma hora antes do problema com as máquinas começar. É um homem muito importante. Segundo. Aquela embaixada em Ocássia? Era pra ele estar no comando. Ótimo. Deu ruim, então, alguma coisa. As transições de tela. Vai ser imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Eu não posso ter transporte, mas já essa... Essa... O quê? Essa... Essa Nora? Essa... Essa selvagem? Sai, atrevida. Voatis. É a Eloi. Erudito Voatis. Eloi. Sabe? A salvadora de Meridiana. Sério? Bom. Isso diminui o insulto, eu acho. Né? Tô a caminho da embaixada em Ocássia. Até onde sei você também. É. Não com esse vale infestado. E então Aramã proclamou os clérigos do sol, muito preciosos e dignos de proteção. Viu? Escritura. Eu seguirei para Ocássia, quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nem um segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde tá o Arendt? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que... Em recitar. Voatis. Erudito Voatis. Erudito. Voatis mandou o Arendt e a outra vanguarda ao nascer do sol pra limpar o caminho. E assim a Aurora. Sigo o vale então? É. Iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá pra melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minerity deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá pra furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Boa. Vou achar o Arendt e trazê-lo de volta. Ei. Aonde pensa que vai? Até o alto do morro. Ficar em segurança? Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soar em o apito. É isso aí. É bom começar a girar. Bora. Bora. Jorofi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Arendt e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocássia. Embaixada. Se assim for a vontade do Sol. Para? A Eloy, ela tá mais... Sabe? Como é que eu faço? Fugiu a palavra. Mas seria bom ir à Minéria antes pra melhorar o meu arco. Meu amigo, que gráfico é esse, gente do céu? Caras. Olha isso aqui, irmão. Meu Deus, é uma coisa... É um cenário, uma ambientação mais linda do que a outra, velho. Na moral. Bom, aqui tem o local dos cavadores desconhecidos. E o último local que o Arendt foi visto. Mano, a voz desse erudito ali, ó. É a voz do Gandalf, velho. Que da hora. É o mesmo dublador do Gandalf, seus anéis. Opa, peguei tudo. Peguei, né? Pequeno rolo de pergaminho com selo oficial. Tá bom. Ok, simbora. Eu tenho que lembrar de utilizar esse... Ué, Eloy. O que é isso? Gostou de ficar catando aí? Foi? Ih, galera. Acho que bugou, hein? Ó. Oxi. Não é que bugou mesmo? Sai, Eloy. Ó, bugou. Tá bom, né? Nossa senhora. Esse low é de flash aí, hein, mano? Vamos pegar de novo os itens. Vamos começar por aqui, ver se vai bugar de novo. Não, não bugou, não. Coisa, hein, mano? Deu uma bugadinha ali de leve. Nossa, que gráfico, irmão. Que gráfico. Eu tenho que lembrar de ficar utilizando esse treco, velho. Pra poder ver se tem itens nos arredores e tal. Porque eu tô utilizando o modo explorador. Então, eu não vou ficar vendo tudo aparecendo no mapa pra mim. Igual eu utilizava no primeiro jogo. Ó, salvamento manual. Opa, deixa eu usar o salvamento manual. Vou criar pontos de salvamento aqui. Pra depois eu utilizar de repente em live. Alguma coisa do gênero assim. Pra poder mostrar pra galera. Pra vocês aí, meus queridos. Pra gente poder fazer aquele acompanhamento próximo. Ô, porquinho. Quanto tempo. Pera. Pera aí, porquinho. Não aguento de novo. Mas é isso? Aham, mano. Quanto tempo eu não te vejo, cara. Que alegria. Ai, ai, caraca. Eu vivia matando animais no primeiro, mano. Nesse aqui não vai ser diferente, né, velho? Pelo jeito. Deixa eu ver aqui. Ah, a gente enxerga do mesmo jeito. Olha lá, ó. Aí dá pra poder marcar o alvo com R2. Mesma coisa. Suporte de gancho. Boa. Ah, a gente consegue novo suporte. Da hora. Como é que tá aqui? Tô bem de negócio por enquanto. Nossa senhora. É, porquinho. Eu só lamento, mano. Desculpa aí, mas... Se for que nem no primeiro jogo, que a gente precisava de partes de animais assim e tal, pra poder construir certas coisas... Ih, meu amigo. Muitos animaizinhos vão morrer por aqui. Eita! Já me viu? Ai. Ele cavou? Ah, tá. Nossa, abaixou. Opa. Sai daqui, maquineta. Sai daqui, maquineta. Beleza. Você vai chegar aqui. Show. Beleza. Ah, eu tenho aquelas mochilinhas de viagem rápida. Eu devo ter que conseguir depois melhores ali, pra poder fazer viagem rápida eternamente. Isso. Isso aí. Vem rastejando de pouquinho em pouquinho. Vem, 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 vem. Isso, garoto. Isso aí. Assim que eu gosto. Ah, tem coisa aqui. Mais um peganinho. Política dos Lambesol. Lambesol. Ah. Sem espaço aqui. Vai pro depósito. Depósito? Ah, é verdade. Aparece um número de frutinhas acima ali. Olha lá, ó. Ah, fica a quantidade. Nossa senhora, mano. Não. Nossa, galera. Nossa senhora. Eu tô dando um anti-calil aqui agora, mano. Meu brother liuzeiro. O cara é fanático do modo foto e isso influencia os demais. Tá vendo? Copa sua, Calil. Nossa, velho. Olha isso aqui, irmão. Que gráfico é esse? Personalizado. Tá. e não fica muito só isso aqui galera Velação cruzada, eu gostei do brilho, eu gostei do esse aqui ó, vibrante Tá, vinheta, ah um pequeno sombreamento ali ó, aí pra esconder interface e depois tirar fotinho Da hora Nossa, o jogo por si só já é muito bonito né mano ó, dá pra tirar outras fotos só aqui Isso Lasca de verdrilho Isso é novo pra mim Um recurso raro e valioso encontrado em locais escondidos pelo mundo todo, use-o para melhorar armas e trajes ou troque-o com mercadorias, com mercadores específicos Olha É um novo tipo de loot Vamos indo na direção onde tá o Erend Onde foi a última posição do Erend na verdade E aí a gente vai fazendo os vasculhetinhos que a gente precisa Beleza, tem umas caixetas ali Será que tem alguma coisa interessante lá em cima Nossa, pegou por baixo ali mano, tá bom Nossa, isso do foco é muito da hora velho, essas atribuições novas do foco assim Pra poder mostrar onde você consegue subir e tudo Achei muito legal isso Ó Ah, será que a gente vai conseguir tingir as roupas e tal? Porque eu lembro que tinha jogos que dá pra gente poder fazer isso né Tingir as roupas e tal, mudar a cor delas Ah, boa aqui Ó Tem mais itens ali ó Pra nós Ah 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 Boa Uma antiga torre de Vigia Carja O que tem lá dentro? Ah Que da hora Ih, a parada do Erend É mais lá pra baixo Eu tô indo pra outro lugar aqui É bom que a gente vê direitinho o que tem Quais segredos a gente pode descobrir e tal Hum Ah 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 Boa Parabéns, Caio Nossa Senhora Que sorte, velho Ah, mas agora ferrou. Não tem como eu escalar aqui, não. Puts. Cai tudo. Apenas no plano mesmo não matou a Eloy. Ainda. Porque aqui ainda continua sem lugar se eu poder descer, né? Nossa, velho. Ferrou. É, galera. Aquela cabaninha vai ter que ficar pra outra hora. Se eu subir isso aqui tudo de novo, vai ser tenso. Ah, fica pra outro momento, galera. Essa cabaninha ali. Pô, que sacanagem, velho. Ó, tem um negócio mais próximo aqui, ó. Vá a minéria. Ah, tá. Isso aí eu vou poder conseguir o negócio da armadura lá que eu preciso. Deve ser minéria. O Joruf disse que eu poderia melhorar meu arco lá. Posso dar um jeito nos outros equipamentos também. Ah, boa. Melhorar equipamento é sempre bom, mano. Dá pra guardar no depósito. Uma máquina morta. Deve ser um presa brava. Será que foi o Erend? Nossa. Olha a máquina, velho. Que da hora. Logo mais eu devo topar com elas. Olha lá, ó. Não, isso aqui é um chupim. Chupim. Esse nome é muito engraçado, velho. Peraí. Se eu achar o caldeirão certo, posso aprender a converter essa máquina. Ih, peraí que o chupim tá me vendo, velho. Ô, chupim. Tá parecendo. Esse chupim não parece aquele catador do primeiro jogo, velho? Acho que é catador. Ele tinha um canhão nas costas igualzinho, mano. Bom, aqui eu posso mergulhar, né? Ó, tem missões aqui. Coisas que eu descobri. Não dá a volta, né? É bom, tem um veneno aqui, mano. Pior que não dá pra subir aqui, não. Como é caralho, velho? Não dá pra escalar, não? Não, pior que não vai dar pra subir mais aqui. Vamos lá. Continuar dando a volta. Minéria. Minéria. É, eu vou ter que pular o muro, né? Aqui. Ai, cara, peraí. Não vai conseguir pular ali, não. Ah, deu. Boa. Ah, jogo. Sério, cara? O jogo não me deixou pular, velho. Ah lá, cara. Nossa. 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 Essas paradas de parede invisível, assim, é tenso, né, cara? Isso é uma das coisinhas, assim, que eu não gosto nesse tipo de jogo. Ainda mais sendo um jogo de mundo aberto, que nem o Horizon, assim, cara. Eles deveriam permitir, entendeu? Isso aqui é coisa explosiva, né? Provavelmente com flecha de fogo, alguma coisa assim, eu devo conseguir explodir esse treco. Cara, eu vou ter que dar a volta por um outro lugar. Aqui não vai ter como mais, porque eu vou me afastar do local. Ó, aqui está a cidade. Aqui é uma montanha gigantesca. Pode ser que tenha uma outra entrada ali do outro lado, velho. Nossa. Vamos ver. Pô, mas que sacanagem o jogo não me deixar. Deve ser o do outro lado, lá. Mas sacanagem o jogo não me deixar pular o muro, velho. Opa, que isso? Ah, é pedras, né? Ah, tá. Pedra eu já tenho bastante, eu quase não uso também. Ficar de olho, mano. Aqui embaixo, ó. Vamos ver. Era só eu ter pulado o murinho, pô. Uma pedra, mano. Ah, enfim, apareceu um colírio para os olhos no lixão. É bom te ver também. E chegou na hora certa. Vem cá. A cervejaria é a única coisa com que dá para contar aqui. É, eu soube. As máquinas, a paralisação. Aqueles são os defeitos mais recentes. Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar. Certo. O maior cabeça de prego. Terra deles, problema deles. Os presa brava são um problema de todos. Já ouviu falar dele? Sim. Essa é uma história que exige uma cerveja. Ah, ah, Petra, Petra. Eu tô só de passagem. Vou pro oeste. Ah. Ah. Tenho uma embaixada em Ocásia que precisa ser realizada. E de lá, sigo em frente. Ah, claro. Rodas mais importantes. Cabelo de fogo. Legal te ver. Se tem que ir. Petra. Mas, se quiser tomar uma gelada e dar umas risadas com uma velha amiga, pode aparecer aqui. Sei que sabe. Vamos dar uma melhorada no arco e depois a gente dá uns tapas na cara desse Uvund ali. A bancada tá ali. Se você quiser mexer, você precisa de seu equipamento. Melhoria de armas. Melhoria de armas. Disponíveis duas. Melhoria de traje. Criação de armadilhas. De poções. Melhoria da bolsa. Equipamentos especiais. Já criei. Ah. As melhorias de bolsa. Que nem a gente tinha no primeiro. Bolsa de recursos. Bolsa de recursos. Fruitas medicinais. Recursos de comida. Comuns e incomuns. Raros e muito raros. Bolsa de bombas. Aljava das flechas aqui. Poder aumentar a quantidade das flechas, né? Experimentais avançadas e de marcação. De armadilhas. Tá hora. E as bolsas de poções. Nice. E lá. Tem que matar bichinho, mano. Se não matar bichinho, não tem jeito. Já matei uns javalizinhos lá, ó. Já consegui cor o suficiente. Poder criar a bolsa de recursos. Então. Bora mandar ver. Nossa. E tem uma quantidade de bichos diferentes. Pra gente poder... Pegar agora também, né? Eu lembro que teve um vídeo que a gente fez. Falando sobre o game. Na época que eles estavam falando a respeito. Anunciando ali as novidades e tal. Parece que vai ficar mais fácil da gente encontrar os animais que a gente quer. Procurar. Pra gente poder pegar esses recursos ali. E criar as coisas, entendeu? Tá. Criar as poções. Eu preciso de quê? Fruta medicinal e carne. Boa. Bom saber, mano. Bom saber. Porque cura mais vida instantaneamente, né, velho? Rápido. Se eu precisar. Melhorias do traje. Deixa eu ver as das armas aqui, ó. Ah, o meu estilingue. E o meu arco. Desbloqueio uma nova munição. Aumento os atributos de armas. Uai. Mudou. Também essas melhorias, hein? Ó. Vai desbloquear um novo tipo de munição. Que é a munição ácida. Que o cara falou. Então a gente não tem que comprar novos arcos mais. Para poder ter acesso a outros tipos de munição. Será que vai ser só com base em upgrades? Não. A gente deve conseguir outros arcos sim. Porque seria um arco incomum. Entendeu? Que tem esse upgrade aqui. Eu devo conseguir outros também. Que vão vir já com essas munições desbloqueadas. Entendi. Olha lá. Flecha de caçador de ácido. Beleza. E eu posso aumentar mais aqui ainda, ó. Os atributos, ó. Que eu já tenho um negócio de circulador. Tenho um cabo entrelaçado. E eu posso aumentar mais aqui já. A partir daqui, ó. Deixa eu só ver a armadura primeiro. O que que eu desbloqueei aqui? Nossa. Eu vou aumentar mesmo a questão do dano e o efeito do negócio de gelo. Tá. Vamos para o traje. Da Eloy. Ver o que que melhora. Ah, tá. Eu tenho um corpo a corpo melhor. Impacto melhor. Choque. Choque eu não tinha? Eu vou ter? Acho que não, né? Eu já tinha. E aumenta a minha resistência ácida ali também. Boa. Sai de tudo resistência. Habilidades. Mais um. Regeneração de concentração. Medicamento potente. Ah, tá. Esses são os atributos que já tem, ó. Aí com esse daqui aumenta um pouco mais no nível 2. E aqui... Ah, tá bloqueado os sockets ali pra poder colocar os... As bobinas, né? Nesse último aqui, ele vai habilitar esses tecidos ali com mais um de concentração. E vai ter um novo espaço pra poder colocar mais alguma coisa. Interessante, mano. Mudar um pouco, né? Melhorar. Eu posso melhorar. Também. Melhorar é o que eu tô fazendo aqui agora, Burrice. Criar trabalho? Ah, como sua... Ah, entendi. Entendi. Criar trabalho é pra ele poder gerar pra mim nos menus. E eu ir lá procurar os itens, os atributos que eu preciso pra poder melhorar mais a armadura. Só que eu já tenho, entendeu? Placa resistente e tal. Ah, da hora, mano. Aproveitar, já tô aqui, pô. E pronto. Já tenho aquela melhoradona boa na armadura também, ó. Tô com mais resistência a ataques corpo a corpo. A impactos, choque e ácido. Beleza. Tô com mais 2 de regeneração de concentração. E mais um de medicamento potente. Boa. Interessante, hein, velho? Interessante. Armadilhas explosivas. Não vou mexer com isso agora. Deixa eu voltar no meu arco aqui. Ó, eu ainda posso melhorar ele aqui. Deixa eu ver. Aproveitar que eu já tô aqui, né, pessoal? Recursos a gente vai coletando ao longo do tempo. E aqui vai desbloquear o próximo nível dela. Vai desbloquear um espaço pra poder colocar uma bobina. Nice. Ó, use munição que causa dano de ácido e está disponível no seu inventário. Andando a danos dos inimigos, descobri se são vulneráveis a ácido. Ataque os inimigos com ácido para causar o estado de corrosão. Esfria, foja aí. Ah, tá. Nando contínuo na armadura e na blindagem. E fica vulnerável a danos. Atire flechas de ácido em cilindros de ácido para detoná-los e causar uma grande explosão elemental. Da hora. Isso deve ser útil. Estaremos. Agora é só achar o Erend e ajudá-la a dar um jeito nos presa bravas. Você o encontrará em todos os povoados e em outros locais pelo mundo. Quando você ultrapassa a sua capacidade de carga, os itens excedentes serão enviados para o seu depósito. Aqui, você pode recuperar itens individualmente ou reabastecer os seus recursos segurando o... Ah! Então é por isso que a Eloy estava falando o negócio, tipo, ah, eu vou mandar para o depósito, tipo, entendeu? Porque, por exemplo, essa frutinha medicinal aqui já excedeu a quantidade, então está indo tudo para o depósito. Quando eu gastar, eu vou ter que achar essa caixeta e reabastecer os recursos. Entendi. Ó, essa aqui é a loja. Ué, mas e aí? Nada? Ó, missões, missões. Várias missões secundárias eu vou fazer, mano. Vou trocar uma ideia só para a gente ver. O que houve com você? Aquela mina maldita foi o que houve comigo. Não vai ser o último acidente se o Ovant não parar de perfurar aqueles túneis. Que mina? A nordeste de Minéria, bem lá no final do rio. Avisei ao Corvind que tínhamos que parar no primeiro desabamento, mas o Ovant deve ter ameaçado cortar nosso salário. Ou pior. Pode falar mais devagar e me explicar direitinho? Por que o Ovant está no comando? Essas minas não são dos Karja? Diga isso ao Ovant. Ele trouxe a mão de obra para abrir os túneis. É como se fossem dele. Fogo e cuspe. Ele acha... que somos dele também. Você disse que se feriu num desmoronamento. Sim. Há uns dias. Foi assim que eu machuquei essa perna. O Corvind e os outros estavam abrindo um veio novo enquanto eu examinava um antigo. Logo depois da explosão deles, o túnel onde eu estava desabou. Talvez eu tivesse me esquivado se não estivesse sem dormir direito. O trabalho estava muito intenso e rápido. E você teme que o Corvind e os outros não tenham a mesma sorte se acontecer de novo? Uhum. Eu ia falar isso agora. Quem é Corvind? O nosso capataz. Ele é um dos melhores. Ele sabe resolver quando o trabalho está saindo do controle. Caralho, mano. Eu ficaria muito grato. Obrigado. Ah, boa. Aí, ó. Missões nas profundezas no nível 5. Tá. Secundárias, principais, tarefas e trabalhos. Ele tem outros... Nossa Senhora, outros vários menus aqui. Jesus Cristo. Beleza. Trabalhos aqui é para a gente poder pegar os itens que a gente precisa lá para os recursos, né? Habilidades? Vamos lá. Deixa eu... Tá que silencioso causa mais dano. Maquinista. Deixa eu ver. Não. Aumentar o limite de concentração prolongando o uso. Opa. Isso é interessante. Show. Vambora. 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 O cara tá bebim, mano. Ali, ó. Vocês viram falando? Vamos pegar só mais uma missão para a gente poder ir lá no Errant. O que você quer, Ovand? Algum tipo de pagamento? Meu caro magistrado. O senhor acha que eu estou à venda? Se quiser ouvir aquele apito, o senhor só precisa fazer seus soldados remover os presa bravas e assinar o decreto de concessão. Admita. Que outra escolha o senhor tem? Oi. Salvadora, que auspicioso. Nós podemos conversar sobre uma questão importante para o Solar? Pode ser. Depois. Muito bem. Vou esperar por você. Então? A própria Salvadora. Surradora de Durval. Estripadora de Hillis. Talvez. Ouvi muitas histórias sobre a sua beleza e seus feitos, minha feroz guerreira. Ovand Posseiro. Ao seu dispor. Diga. O que a trouxe de seus tecidos e vinhos finos de meridiana para este humilde assentamento? Sua salvadora atenção deve ser necessária em outro lugar. Vem por causa da embaixada e... A embaixada? Porque pela forja? Ah, rodas maiores para questões maiores. Ou seja, você já deve estar indo. Depois que eu resolver os problemas locais que requerem minha... Salvadora atenção. Ah, os presa bravas, é claro. Você tem que se livrar deles se quiser que a embaixada aconteça. Bom. Melhor cuidar disso, né? Então vai lá. Calminha aí. Você não parece ser um grande apoiador do magistrado. Bom, eu me recuso a pisar em ovos com um burocrata engomadinho. Enquanto meus companheiros são maltratados, intimidados, além de explorados. Que nobreza sua. Nobreza? Bah! Eu nasci com o martelo nas mãos. Não ganhei nada de mão beijada. Nenhuma chance caiu do céu. Tudo o que conquistei foi mérito só meu. E onde está esse martelo agora? O, ah, fardo da liderança me forçou a repousá-lo. Os caras já não arriscam nada. Enquanto exigem que bons Ulceron apostem a vida lá fora. Alguém tinha que se erguer e dizer basta. Você ordenou a paralisação? Sim, fui eu. Somos operários, não soldados. Até os carja limparem a bagunça e nos darem o acordo justo que merecemos, eu não vou arriscar vidas, Ulceron. O acordo justo seria seu decreto de concessão. Não é meu decreto. Em nome de todos os bons operários Ulceron desta terra que fazem o trabalho pesado, enquanto só os carja colhem os frutos. Tudo o que queremos é ter alguma parcela dessa prosperidade. Uma terra trabalhada pelo povo, para o povo. Certo. E de quanto seria essa sua parcela? Uma quantia apropriada por minhas contribuições a esta comunidade, é claro. Se minéria é território carja, por que o líder não é carja? Quem indicou você? A sensibilidade do bom povo Ulceron, é claro. Acha que os carja conseguem tocar esse negócio todo? Ha! O magistrado mal consegue viajar de Okásia pra cá sem perder alguns parafusos. Então você não tem autoridade nenhuma. As pessoas só te seguem porque você grita. Muito. Aquele que tem seguidores tem autoridade. Eu estou com minéria desde o começo. Quer dizer, eu sou praticamente o fundador. E o seu bom povo sabe que eu sou indispensável para o sucesso. Você disse que fundou minéria. Sei lá, eu duvido. Praticamente o fundador, eu disse. Só eu enxerguei potencial quando isso aqui era só umas barracas à sombra de Okásia. Eu investi na mina, convenci alguns amigos da minha terra a fazer o mesmo e cá estamos. Pode-se dizer que minéria é o que é graças a mim. Ah, então você não está só parado aqui e lucrando as custas dos outros? Negativo. Eu tenho algum retorno do meu investimento aqui e acolá. Mas a minha prioridade, como sempre foi desde o início, é zelar pelo bem-estar desses bons trabalhadores Ulceron. Safado. É muito pilantra. Onde fica o apito? Bem no meio da cidade, mas com a ameaça lá fora, eu não vou arriscar vidas Ulceron inocentes. Vou dar um jeito nos presa bravas. E quando terminar, o vale voltará a ser seguro. Se for o necessário. Até lá, vou continuar zelando pela vida desses bons cidadãos. Fique pronto para só o apito. Os presas bravas. Mano, vamos lá. No último local que o Errant foi visto. Depois a gente volta aqui e termina de catar as missões secundárias, velho. Porque... Olha, desafio. Que isso, mestre o quê? Mestre da arena. Oh, vamos ver, galera, isso aqui. Você queria falar comigo? Certo. Você sabe melhor que ninguém que o mundo é um lugar muito perigoso. E não são somente máquinas. Me chamo Dog. Essa aqui é a minha arena. Não tem lugar melhor para praticar combate corpo a corpo no Oeste proibido. Sabe, eu fico imaginando quem venceria. Você, a salvadora de Meridiana, campeã do leste, ou... Atenas, mestra do Oeste. Quem? Atenas. Uma guerreira Tenecfi lendária. A mestra dos mestres. Dizem por aí que os Tenecfi têm arenas iguaizinhas a essa aqui. É assim que eles ficam tão poderosos, sabe? E apenas os melhores nas arenas têm a chance de treinar com Atenas. Então, para achar Atenas, devo procurar essas arenas, se eu tiver a chance? Não vai ser fácil conseguir isso. Os Tenecfis estão divididos em três clãs. Três clãs, três capitais e três arenas. Acho que você teria que vencer em todas elas se quiser treinar com Atenas. Isso se os Tenecfi não matarem você de cara. Mas isso é só uma fagulha ao vento. O que importa agora é que eu também tenho meus desafios para testar você. Com quem eu lutaria exatamente? Você? Bem, eu sei que você é a salvadora e tal, mas terá que vencer os outros antes de me enfrentar. Regras são regras. A gente só usa lâminas e flechas de treinamento, tá? Esse bando de bêbados iria se matar se fosse diferente. Só pode passar pelo portão com a lança e flechas de treinamento. Mas eu vou cuidar do seu equipamento. Pode deixar. Então, o que me diz? Pronta para treinar? Pode ser. Música para os meus ouvidos. Bora conferir essa arena, galera. Arena de Minéria. As arenas testam suas habilidades em combate de curta distância contra outros oponentes humanos. Conclua todos os desafios contra outros combatentes para encarar o mestre da arena no final. A arena também permite que pratique duas habilidades corpo a corpo e um tutorial dedicado ou em uma sessão aberta de treino. Hum, nice. Tutoriais, desafios e treino. Suas habilidades corpo a corpo e combos desbloqueados livremente. Outros combatentes em um desafio contra o relógio para encarar o mestre da arena no final. E pratique suas habilidades corpo a corpo e combos desbloqueados em tutoriais dedicados. Nice. Vamos ver isso aqui. Ah, eu não posso fazer ainda. Tá, isso aqui. Tá bom. Não há cronômetro. Ah, eu posso testar aqui o resto da minha vida. O negócio. Ataques leves, pesados e ataques poderosos. Vamos ver como é que fica esse negócio aqui. Se eu concluo, aí eu vou passando para outro e por aí vai. Vamos ver aqui. Ataques leves são ágeis, mas fáceis de bloquear. Então aprenda a combiná-los com outros ataques. Tá. Conclua todos os desafios da arena na arena para desbloquear o desafio do mestre da arena. Ah, entendido. Explosão do ressonador aqui também, ó. Vamos fazer só para poder ver se a gente desbloqueia mais para baixo ali. Ataques pesados foram bloqueios e causam mais danos, mas são lentos. Então seu adversário pode contra-atacar. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Ataques pesados foram bloqueios e causam bastante dano aos adversários. Mas são lentos e te deixam vulnerável. Então use com muito cuidado. Tá. Ah, tá. Não consigo ainda. Guerreira Nora. Ah, aprenda a... A explosão do ressonador na área de habilidades para desbloquear esse desafio. Ah, entendi. Eu tenho que ir desbloqueando as paradas. Aqui é treino livre. Não, beleza. Depois a gente volta aqui então com mais recursos. E aí a gente faz mais aqui esses desafios. Vamos lá. Sai aqui no portão e ir lá no Errant. Onde o Errant estava, né? Pelo menos. Nossa, que máquina é aquela? É fraca contra a choque. Removível, reação em cadeia. Olha, com ácido. As presas são removíveis. Tem recurso de chave de melhoria. O corpo. Tá bom. Peraí. Vamos pegar isso aqui? Preciso achar um caldo. E pra onde você vai? Ué. Tchau. Tchau. Nossa, mas é muito item, mano. O Zé Lutin fica doido. Pronta pra tudo agora. Vamos lá. Vou ficar chegando aqui na posição do Errand. Era uma armadilha? A área toda está cheia delas. Nunca tenho descanso. Espera aí. Vou ver o que posso fazer. Atrair a máquina para as armadilhas. Aqui, olha. Tchau. 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 Matar para poder pegar os recursos? Tchau. 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 Eu não abracei nenhum sem a bateria. Eu não abracei nenhum sem a bateria. Pra querer matar, hein? Pra que acha que servem as armadilhas? Munição ácida resolveria num instante. Ué? Quem soltou o negócio de mim? Ah, foi ele mesmo. Eu não tinha visto. Boa. Caralho! Esse foi o último. Oi, Maria. Que dia. Vou reabastecer enquanto dá. Graças à Forja você veio. Armadilhas são úteis, mas... Caçar máquinas é coisa de jovem. Vem aqui. Me deixa te agradecer direito. Eu vejo uma caçadora experiente. Demorou menos pra você matar os chupins do que pra Vanguarda matar um presa brava. Então a Vanguarda passou por aqui? É... Foi agora há pouco. Derrubaram o presa brava e foram pro sul. Mas os chupins apareceram pra estripar a carcaça. Como sempre. Daí outro presa brava saiu correndo. Tô te dizendo. Tá uma loucura aqui. Então a Vanguarda foi pro sul? Provavelmente. Esse vale inteirinho tá cheio deles. A Vanguarda tava decidida a se livrar deles. Entendi. Espera aí, Ruiva. Se você vai sair pra caçar no vão, vai querer levar uma armadilheira. E não qualquer armadilheira. Uma que eu fiz e de graça. A qualidade do trabalho parece boa. Pois é. Venho melhorando ela desde que saí de Minéria. Tem espaço pra isso aqui. E menos chance de... Bem... Acidentes. Aconteceu alguma coisa em Minéria? Aham. Mas pra alguém... Até já sei. Wolvent. Quando eu tinha uma loja na cidade, ele se interessou pelos meus produtos. Ficou insistindo no desconto do Wolvent. Eu disse não. Ele não gostou muito. Não posso provar, mas... Aquele nojento tacou fogo na minha oficina. Achei melhor manter a distância dele depois daquilo. O operador do bonde me disse que os Preza Bravas apareceram ontem. O que sabe sobre eles? Como anda o Karn? No passado, eu e ele nos metemos em todo tipo de encrenca. Teve uma vez que... Alguma coisa sobre os Preza Bravas? Não. Como o Karn disse, eles apareceram, tocaram o caos. Mas... Pra minha sorte, tenho você e a Vanguarda surgindo de tempos em tempos pra me salvar. Eu já vou indo. Obrigada pela armadilheira. Enquanto explode Preza Bravas, acho que vou dar um pulo lá nos campos de caça. Sabia que eles têm uma prova de armadilheira? Passa por lá se quiser experimentar. Talvez. Quando tudo estiver sob controle. Então o Eren foi pro sul. Meu foco pode me ajudar a achar as pegadas dele. Vários tipos de armadilhas com a armadilheira. Ahn... A economia pode posicionar para... Parra nas suas próprias armadilhas. Tem um limite de quantas armadilhas podem ser colocadas e tal. É o mesmo esquema do primeiro jogo, né? Aqui, ó. Armadilha de choque. Boa. Daqui. O quê? O quê? Inimigos que ativarem armadilhas sofrerão dano de choque, além de acúmulo de choque, indicado por um ícone na cabeça deles. Tá. Quando o ícone de acumulo encheu, os inimigos ficarão eletrocutados por um tempo limitado. Não podem se mover quando estiverem eletrocutados e ficam vulneráveis a ataques críticos corpo a corpo. Boa. Beleza. Vou usar o foco aqui ainda. Vou só pegar mais. Não preciso me preocupar em ficar sem. Sem dúvida não, viu, Eloy? Zé Lutinha aqui te ajuda, mano. Isso é barulho de máquina, mano, que eu tô espantando? Você até é louco. O que é isso aqui, mano? O que aparece aqui, mas eu não consigo pegar? Eu, hein? Eu, hein! Hum! Isso, ele deve ser o presa brava, que tá fugindo. É por cima aqui, né? Ah, eu tenho que matar com flecha, senão... Eu destroço o bichinho. Opa... Nossa, eu tô cheio de pedra. Que isso? Ah, mais pedra. Ih, parece que eu tô chegando na área que o bicho vai pegar, hein? Vou pegar esses itens de cura aqui. Oh, shit. Parece que alguém se meteu numa briga. Nossa, um monte de coisa. Ah, eu lembro dessa cena num trailer. Mais um derrubado. Isso aqui? É pra isso que fui forjado. Não tem que escrever. Sei. Suponho de fazer patrulhas. Só o martelo. Só a porrada. Eloi? Surpresa brava, né? Eita. Fica onde está. Eu cuido do resto. Exatamente isso que eu vou fazer. Ó, eu cuido do resto. Bora de lutar. Ah, eu cuido do resto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?